Salve, salve rapaziada! Antes de começar o vídeo aí, mano, passando aqui para dar um recado rapidão aí para vocês, eu tô roletando aí na conta do Pedrinho, né, nas caixas Natal aí, as armas que ele mais queria aí, se eu não me engano, era AK e Desert Natal, mano, consegui imitar aí, ganhei bastante arma aí na conta dele, né, mano, ele que também é patrocinador do canal, seja você também um patrocinador, né, mano, depositando aí no mínimo R$10, né, válido aí por 30 dias, e nesses 30 dias, mano, eu posso roletar qualquer caixa aí que você queira, mano, até de GP, tá ligado? E, mano, foi cada reação aí que eu tive aí ao ganhar armas, né, mano, que eu tô pensando em trazer todos os vídeos roletando né, com face e quem, mano, eu acho que vocês gostam pra caramba de ver a reação, a minha expressão assim, expressão corporal, né, que chama, é... e é isso, rapaziada, confere o vídeo aí, mano, se você tá precisando de ZP, mano, já sabe, né, entre em contato com o Zé Louco, todos os detalhes na descrição e mais detalhes também de como se tornar um patrocinador do meu canal, você confere também na descrição, beleza? Então é isso, rapaziada, sem maiores enrolações, bora pro vídeo. Ah, e outra coisa, eu fiz uma aposta, além do Pedrinho, com mais dois patrocinadores do meu canal, que se eu ganhasse entre os 30 primeiros pra eles e eles ganhando 50k de ZP, que eu ganharia um pin de 28k de ZP deles, tá ligado? É, eu roletei pros 3, consegui ganhar pros 3 aí, só que eu ainda não tenho certeza se eu consegui ganhar entre os 30 primeiro, tá ligado? É, isso é assunto pra um próximo vídeo, né, saindo aí a lista dos 30, vou divulgar aqui num vídeo aqui pra vocês, demorou? Pelo menos pra um eu tenho quase certeza que eu fiquei entre os 30, então vamos aguardar, mano, vamos aguardar que tem ZP em jogo aí, rapazi. Então, mano, bora explodir o like aí, deixa seu comentário aí no vídeo, demorou? Valeu e falou! E aí, eu já abri o M? E aí, eu tô feito servidor Ganhei, ganhei a CM lá, é isso mesmo, é as caixas de você comprar e ganhar ela CM91, Natal Eu tô, né? É, eu tô fazendo, é pra torrar mesmo, é, é, é Oi! 10k de ZP, camo 2 Tá de ZP essa porra, né? Ganhei, ganhei a WM Na última caixa Aí, aquelas aqui ali, tipo, enfeitava aquelas brancas ali Ganhei a pá E qual? Natal? Panatal Tá gravando? Caixa Natal 2017 2 Tô gravando, claro Da Sarve, hein, tá noia Salve pro selva, sabe ficar tristeira, é nóis que tá Tem jeito Tá, eu tenho a WM VIP, eu sou com mortal VIP, tem a Cyborg, ó Tem umas, umas, umas armas legalzinhas Ó, Pedrinho, ganhou, ganhou Ganhou desert, porra Porra, parabéns, óbvio Tá em tono perolito Nossa, que bosta que cê falou, mano Não irei comentar, óbvio Eu vou monetar 30 caixas na minha conta Vai ganhar GG Ai, que bosta, mano, eu sou muito burro GG, meu amigo Por que que eu não botei ontem, ZP? Ganhou outra A WM Quem ganhou? Pô, moleque Pedrinho Fala, fala E essa conta dá pro Brick? Outra WM na sequência, velho Como assim, o que que é? Cara, velho Nossa Palhaçada, né O cara, tipo, gravou, postou o vídeo, né Ganhei Ganhou Outra dessa merda, velho Outra dessa merda, velho Ganhei outra Outra sem M Ah, para, velho Nessa caixa aqui, se eu não me engano, tem a Desert também Tem O Elton Ganhou de novo Ganhou Taká, porra Aê, caralho 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 GG, mano É, GG, caralho Até que enfim ela veio Deixei 15 caixas Fui roletando outras caixas aqui, velho Deu bom, caralho GG O cara tá mandando áudio Quero saber a reação Ganhei outra Carandite Caralho Vamos ver a reação dele Porra Isso aí, cara Caralho Caralho Puta que pariu Agora sim Porra Eu quero Eu quero Ah, caralho Ganhei outra, velho Carambite Aí, ó Porra Ai, caralho Agora Agora vintei, velho Sai louco Não fiz vindo as caixas, velho Agora sim, moleque Agora fechou a caixa Puta Puta Tu não tem Não, meu parça Tá gravando, velho É mais um vídeo, hein Tô gravando, caralho Tô gravando, caralho Tô gravando As armas aqui, ó Sai louco Ai, caralho Da hora, hein Hã? Da hora, tu, gente A felicidade De ver se tu aconsegui Tem um tal de Gugu Que mandou aqui, ó Fala aí, Leque Mano, você roleta pra mim? Aí, ó Por isso que os caras Perdem a conta, velho Perdem a conta E depois não sabem Nem o porquê, mano Vem alguém É, grava essa parte aí, ó Grava essa parte aí Não, mas tá gravado Tá gravado Vou até frisar Você nem sabe Quem é que tava roletando Aí, do nada Você pega É É, vou até frisar Aí, rapaziada No vídeo aqui, ó Moleque tá Viu que eu ganhei Várias armas aqui Aí ele vai E manda aqui no privado, ó Fala aí, Leque Mano, você roleta pra mim? Rapaziada Não é assim, mano Vocês tem que tomar cuidado Tá ligado? Se for um cara Que não tô nem aí Aí eu falo que eu roleto Pega a conta do moleque E zoa aí, ó É Tem gente que perde a conta De besteira, rapaziada Fica a dica aí Valeu Boa, Andilu Você é doido, velho Como é que o moleque É doido essa porra Skylight sobre Smith A WN Magna A WN Zebra Aquelas coisinhas aqui, né Fumaça feira Tem muita coisa também, não Ai, ai Ah, voltou agora, velho Olha lá, que filho da puta, velho O que? Ah, não, velho Apareceu a vó O seu vó agora, hein? Não é não Fechei um kit de Natal Que o cara Faletei só 30 caixas, Leandro Se eu fizer uma live à noite Talvez eu coloque mais 28 Só por rodar mesmo na live Ou se alguém me oferecer a conta Eu vou roletar lá A WN Turtuga esse cara já tinha já Você ganhou? Não, ele já tinha O seu amigo lá mandou 54 pra você, né? Eu vi